A questão 1, que eu separei da Banca Fundação Getúlio Vargas, é uma banca extremamente complexa. A FGV é uma banca que costuma cobrar umas questões bem detalhadas. Ela não é muito aquela banca de, ah, é só isso, pega a característica e identifica, não. Ela costuma cobrar bastante conhecimento efetivamente daquele assunto, tá? Então ela não é uma banca boba, não. É uma banca meio complicadinha de trabalhar. Mas quando você domina bem o assunto, e quando eu falo domino, não é saber tudo a ponto de dar aula, calma. Mas dominar de você conhecer, sabe? A estrutura básica. O bom da FGV é isso. Ela cobra detalhe, mas ela cobra a estrutura básica do assunto. Então se você conhece bem as características da administração direta, administração indireta, o que é descentralização, o que é desconcentração, normalmente você consegue resolver as questões bem. Só que ela gosta de aprofundar. Então, vamos lá, né? A primeira questão fala o seguinte, ó. No ano corrente, a União decidiu criar uma nova empresa pública. Vamos destacar algumas coisinhas aqui, ó. Primeira coisa, ela quer criar uma nova empresa pública. Então você já tem que começar a identificar que o assunto vai versar sobre as empresas estatais. Especificamente empresa pública. Sempre que eu estou fazendo questões, eu gosto de parar e fazer o seguinte, olha, empresa pública, beleza. Eu tenho que lembrar as características. É de direito privado, né? Uma PJ de direito privado. Ela pode prestar serviço público ou explorar uma atividade econômica. Pode ser qualquer um dos dois. Os seus servidores fazem concurso, né? Mas não são servidores, são empregados, na verdade, porque o regime de relação trabalhista SLT, efetivamente, eles são autorizados por lei e começam a funcionar a partir do seu registro efetivo. Só que normalmente, quando as bancas falam de empresa estatal, elas querem cobrar aquelas diferenças entre a sociedade economia mista e a empresa pública. Mas vamos lá, vamos ver o que a banca quer, né? A União decidiu criar uma empresa pública para a realização de atividades de relevante interesse econômico. Então não é prestador de serviço público. Para tanto, fez editar a respectiva lei autorizativa, beleza, perfeito, e promoveu a inscrição do respectivo ato constitutivo no registro competente. Perfeito, registro civil, né? Presta serviço público, CNPJ, exploratividade econômica, juntas comerciais. Após a devida estruturação, tal entidade administrativa está em vias de iniciar suas atividades. Acerca dessa situação, na qualidade de advogado, a assinagem afirmativa correta. Essa na qualidade de advogado você pode ignorar, tá? Porque isso aqui é uma questão do exame da ordem de 2018. Não lembro qual foi o exame, mas é uma questão boa para a gente trabalhar. A participação de outras pessoas de direito público interno. Lembrando, falou direito público interno? União, Estados, DF e municípios, porque são as entidades da administração direta e autarquias, tá? Na constituição do capital social da entidade administrativa é permitida, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União. Olha só. A primeira coisa para você identificar é o seguinte. Se há uma empresa pública, a empresa pública não tem maioria de capital votante. Isso daqui é sociedade de economia mista, né? Só que você tem que entender, porque numa empresa pública, como é que funciona? 100% do capital é público, perfeito? Só que eu queria que você entendesse o que a questão falou. Ela não está falando especificamente sobre dinheiro privado. Percebe que ele está falando que isso aqui é a participação de outras pessoas de direito público interno. Então, o que eu estou dizendo é, a União está criando uma empresa pública e outras pessoas, um Estado, um município, uma autarquia, eles querem compor essa empresa pública também. Eles também querem participar do capital social dela. Pode acontecer isso? Pode. O que importa é que o capital seja 100% público e isso garante a manutenção do 100% público. Só que aí, amigo, a pergunta é, quem é que criou a entidade? Se você voltar na questão, ele fala. A União. Então, quem é que tem que continuar como sócio majoritário, mandante, que tenha o poder de voto em tudo? A União. Então, logicamente, olha o que a alternativa A fala. Pode ter participação de outras pessoas? Pode. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade de quem? Da União. Perfeito. Certo? Essa é a nossa resposta. Esse é o nosso gabarito. Cuidado que se a questão fosse sociedade de economia mista, ele poderia falar a mesma coisa. Desde que a maioria do capital fique na mão da União. Só que ele vai dizer que vai ter participação de direito privado também, tá? Acho que tem um gato meu querendo entrar ou tá destruindo alguma coisa aqui, mas isso é normal. Depois eu mostro meus gatos pra vocês. Então, até aí, beleza? Tranquilo? Não é questão fácil, num primeiro momento. Porque você entendeu a pegada? Eu até... O Messias falou que, ah, tá errado. Realmente, tem muita cara. Mas se você prestar atenção, ela tá certa, no final das contas. Porque ela te leva a entender que ela tá falando de uma sociedade de economia mista, efetivamente. Só que empresa pública pode ter participação de outras pessoas. Mas isso não é problemático, tá? Letra B. A União não poderia ter promovido a inscrição de ato constitutivo no registro competente, na medida em que a criação de tal entidade decorre diretamente de lei. Não. Isso aqui refere-se a uma autarquia. Só a autarquia, a sua criação, ela é decorrente diretamente de uma lei. No caso das outras, elas são autorizadas. A entidade administrativa, em análise, constitui uma pessoa de direito público? Mentira. Sociedade economia mista, empresa pública e fundação pública, elas são de direito privado? Já tá errado aqui. Os contratos com terceiros, deixado a prestação de serviço para a entidade administrativa, em regra, não precisam ser precedidos de licitação. Ó, regime jurídico administrativo. Não me importa se é público ou se é privado. Se compõe a administração pública, tem que licitar, tem que fazer concurso público, tem que prestar contas de todo o gasto. Então, isso aqui tá errado, estaria errado para qualquer pessoa da administração pública. Eu trouxe para você a fundamentação, caso você tenha dúvidas, o artigo terceiro parágrafo único da Lei 13.303. Para quem não conhece bem essa lei, essa lei é conhecida como Estatuto das Empresas Estatais, ou EEE, ou Estatuto das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas. Então, essa lei de 2016, ela veio dar uma organizada nas características das entidades da administração pública indireta, especificamente as empresas estatais. Então, ele fala, ó, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, ou do Estado, quando for uma empresa do Estado, ou do DF, quando for do DF, ou do município, quando for do município, será admitido a participação de outras pessoas de direito público interno. Cara, isso aqui é importante, tá? Porque existem pessoas de direito público externo, que são embaixadas, consulados, e esses caras não podem compor, até porque eles representam a entidade internacional. Beleza? Até aí! E aí E aí E aí E aí